Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? Hoje, atendendo a pedidos, vocês pediram e eu trago aqui uma receitinha para a gente cuidar das áreas aí da axila. Sim gente, pra você que tá aí com as axilas escurecidas, né, que tá bem escura, seja aí por produto químico, por lâmina, enfim, essa receitinha ela é pra você. Ela é super simples, leva apenas 3 ingredientes, tá bom? Bem fácil de fazer e eu vou ensinar pra você agora. Só que antes já comenta aí embaixo que tipo de vídeo que você quer ver aqui no canal, que eu já tô anotando, anoto tudinho pra trazer pra vocês, tá bom? Comenta aí aquele que tiver mais curtida, que tiver mais aí pedidos, eu trago aqui pra vocês, eu testo e trago aqui pra vocês, tá bom? Então bora lá gente, bora lá pra nossa receitinha. Olha só o que que nós vamos precisar. Tirar aqui o meu recipientezinho e vou mostrar os ingredientes. Vamos precisar de leite de rosas, leite de coco e também o nívea, tá? Qualquer hidratante corporal que você tiver aí na sua casa, mas de preferência esse aqui, tá bom? Esse aqui é o melhor. É super simples essa receita, vale a pena, realmente ela ajuda a clarear bastante, você tem que ter disciplina e um pouquinho de paciência, né? Bora lá que eu vou preparar a receita, gente. Bora lá pra nossa receitinha. Você vai colocar uma colher pequenininha, essa aqui é aquela minha colher pequenininha, sabe gente, de sobremesa? É esse o tamanho. Agora o leite de coco, eu quero só meia colher, tá bom? Eu não quero uma colher não, meia colher. O que que eu vou fazer agora? Eu vou misturar, gente, o leite de coco que ele tem propriedades aí que ajuda no clareamento, tá bom? Tem um ácido, nesse momento eu não tô lembrando o nome, mas eu vou ver se eu coloco na descrição do vídeo, tá bom? O nome do ácido e ele ajuda a clarear. Agora nós vamos mexer, 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 aqui ó. E vamos agora ao nosso leite de rosas, né? Nosso desodorante leite de rosas. Vamos colocar também uma colherzinha dessa aqui, não muito cheia, tá? Um pouco acima da metade, tá? Que eu não quero uma mistura muito líquida, não. Se você colocar muito, vai acabar ficando bem líquida. E eu não quero que fique assim. Olha só, agora vamos mexer. Vocês estão vendo que eu coloquei o leite de rosas e ele não alterou muito na consistência? Olha, porque é assim que eu quero que a minha mistura fique. Se você tiver óleo de rosa mosqueta, você pode colocar cinco gotas, vai ajudar muito, tá bom? Ou você pode acrescentar também cinco gotinhas de vinagre, tá? Pra isso você coloca com aquele conta gota, né? Que chama, você coloca com ele, tá bom? Pra não colocar muita. E é assim que vai ficar, ó. Essa consistência aqui. Não vai ficar líquida. E agora a gente vai, é, pro passo a passo pra mostrar como é que a gente aplica, né? O que que você vai fazer? Você vai aplicar em toda a área aí escurecida, tá? Se tiver machucado, não aplica não, tá? Porque pode ficar doendo, vermelho, irritado. Então, se tiver machucado, não aplica. Posso aplicar na virilha? Aquela regrinha, gente. Se tiver machucado, não pode. Só se tiver, não tiver machucado, tá bom? Faz um teste elétrico antes. Aplica esse aqui. Deixa no mínimo meia hora pra depois retirar, tá certo? E pode fazer de duas a três vezes por semana. Muito legal, né? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um joinha nesse vídeo. Inscreva-se no nosso canal e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijão pra vocês, tá bom?